O que isso aqui representa? Isso aqui representa o naine. O naine está alimentando os pobres, os pobres ficam felizes quando me vê, mas eu estou alimentando para comer um por um no futuro, e eu sou o que elas mais gostam, gostam mais de mim do que de qualquer um, sem saber que elas nunca vão crescer na vida, por que não vai crescer na vida? Porque o naine quer você cada dia mais pobre dependente dele, vai tudo morrer, vão matar tudo, comer tudo, o naine é o lula viu gente, o naine é o nove, nove dedos, eu represento ele alimentando os pobres, com migalhas, todo mundo está feliz aí, ninguém quer trabalhar, ninguém quer ciscar, achar um grilo para comer, comer um capim, ninguém quer, quer viver as coisas, por causa do Bolsa Família. Obrigado. E aí E aí E aí E aí